Oi Moris, tudo bem com vocês? Eu sou a Bele. E eu sou o Mu. E nós estamos aqui hoje apresentando a Bele Mu para bater um papinho com vocês sobre a quarentena. Tu vai fazer então uma pergunta e resposta, tá meu amor? Vai lá. Como tem feito na quarentena, no seu trabalho? Tá sendo em família? Tá sendo individual? Como é que tem sido? Sim, eu e o Mu nos mudamos, né? Pra casa dos meus pais, durante a quarentena. E a gente tá trabalhando em família. A Bele Mu é uma empresa familiar. Então, nada mais justo que a gente ficar juntos, né? Nessa quarentena. Tá dando tudo certo, graças a Deus. A gente sempre brinca. E também que a gente se dá bem, porque se não se desce... Não é fácil, não. Pra ficar com sorrisório tem que estar muito bem mesmo. Graças a Deus aqui, eles são os pais pra mim. Eu acho que esse é o principal, né? Esse companheirismo. O que faz pra não ficar ansiosa? Pra não ficar ansiosa, eu gosto muito de correr ou fazer exercícios físicos. Mas aqui mesmo, sem quebrar o isolamento. A gente sempre faz as atividades físicas em casa. Extreme 21, né? A gente faz exercícios. A gente pode passar as dicas depois, né? A gente segue bastante o Sérgio Bertolucci. Não sei se vocês conhecem. E aí, enfim. Tem vários treinos legais. Siga lá o Instagram, é bem facinho. E aí a gente faz um programa que é o Extreme 21. Inclusive, em família também. Todo mundo tem que treinar. Dica de filme, meu amor. Dica de filme? Qual é aquele filme que eu gosto, vida? Fome de Poder? É. Fome de Poder. Qual livro que você reforme era, meu amor? Ah, eu gosto do Mindset. Eu só não lembro da autora. Carol Dwick. Carol Dwick. Isso. Mindset da Carol Dwick. Inclusive, assim, dica, tá? Pra casais que querem empreender juntos. Façam coisas juntos. Eu e o Murilo, a gente lê livros juntos, né? A gente escolhe os filmes juntos também. Mas, assim, claro que ele também gosta dos deles. Eu também gosto dos meus. Mas a gente, né, se aproxima ainda mais fazendo essas atividades juntos. A maior reflexão que eu tenho é que, assim, quando tudo sai do controle, não desista, não. Você tem um Deus que te ama muito. Por mais difícil que sejam as dificuldades, né? Essa semana, assim, pra mim foi bem complicada. A gente perdeu alguns familiares pro Covid. Mas, assim, a mensagem é não desiste. Se você desistir, vai ser pior. Então, assim, eu tenho certeza que nesse momento vai nascer uma força dentro de você que vai te transformar, tá? Vai dar tudo certo. Tá bem. Tá? Então, a gente quer deixar aqui um super beijo pra vocês. Falar que a Belemu tem muito carinho pelos clientes, por todo mundo que faz parte da gente. Agradecer a Jo pela oportunidade de estar aqui, uma amigona, né? E dizer que esse é o momento de reinvenção. Que a gente tem que, né, se proteger, proteger os outros, pensar na gente, mas pensar também no próximo. Porque é uma doença que pode chegar em qualquer lugar. Um beijo. Espero que vocês gostem. Tchau. 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 Tchau.